Há um título para este projeto, que eu chamei Sombras que eu não quero ver. Entre outras coisas, as sombras vão aparecer. Para haver uma sombra, tem de haver um objeto que a provoca. Um objeto ou uma forma. Neste caso, uma forma humana. A forma tem determinada forma. Vale a redundância. E, portanto, se a forma é uma forma que me marca pela negativa, talvez não a queira ver. Contudo, ela existe. E, como tal, só não a quero ver, se calhar, muitas vezes, por comodidade ou por comodismo ou por querer meter a cabeça debaixo do tapete. É uma provocação, quer dizer, é obrigar as pessoas a, se calhar, a verem o que não querem ver. E incluindo-me a mim próprio. Estou a ver o que não gostaria de ver, mas, de algum modo, ao denunciá-lo, também gostaria que deixasse de acontecer, deixasse de se ver. Apoiado, se possível, em gente que, de algum modo, também questiona estes problemas da bestialidade humana, tentar, de algum modo, interpretar, por exemplo, neste caso concreto, baseando-me em textos de gente que tem escrito, não é, e sobre este tema. Neste caso concreto, baseio-me, precisamente, num texto do Gonçalo Lemos Tavares, para fazer esta primeira experiência em que tento, de algum modo, à minha maneira, interpretar esse mesmo texto e ao encontro daquilo. De algum modo, é o que, pedagogicamente, a própria faculdade transmite, que é conceitos à volta da alimentação, da importância das pessoas gerirem o melhor possível e aprenderem a, digamos, a gerir e a equilibrar-se à volta, digamos, neste caso da alimentação. E, então, o tema, de algum modo, nos leva a questões à volta da obesidade, à volta da miséria, digamos, pela fome. E, portanto, é precisamente essa dicotomia que eu tento tratar neste primeiro projeto. Eu próprio, em cada projeto, tento também fazer experimentações. E, portanto, apesar de tentar ir à procura de materiais com alguma resistência ao tempo e algumas condições de durabilidade, eu vou à procura de tentar reciclar materiais que, usando-os noutros contextos, possam conduzir-nos, de facto, à visão e à leitura que eu pretendo transmitir. E é assim que entram materiais, neste caso concreto, entra desde materiais sintéticos, como o poliuretano, começo pelas estruturas de enferro ou em materiais, portanto, que possam ser soldados, depois sou capaz de acrescentar couros. Mais do que o resultado final, pelo menos para mim, é um prazer especial, precisamente, fazer a experimentação, passar pela fase de, digamos, de instalar, de construir, de recriar, de refazer, de deitar fora, de voltar a assumir. E, portanto, esse percurso é interessante, sendo que muitas vezes eu preferia estar parado. Outras vezes dou conta, ter parado naquele momento, não é? Outras vezes dou conta que já perdi a oportunidade de ter ficado bem e, se calhar, muitas vezes não chego a recuperá-la. Outras vezes dou conta que já perdi a oportunidade de ter ficado bem